E agora, sem mais delongas, gostaria de chamar para conversar conosco o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Queridos companheiros e queridas companheiras, querida companheira Dilma Rousseff, presidenta eleita do nosso país, companheiro Rui Falcão, presidente nacional do PT, e eu quero aproveitar esse momento, Rui, para agradecer os seis anos de exercício da presidência do PT, num dos momentos mais difíceis da história do PT. Eu não sei se outra pessoa conseguiria dirigir esse partido com a sabedoria como você dirigiu nesses seis anos. Eu quero agradecer, inclusive, dar os parabéns e agradecer pela homenagem à Marisa neste congresso. Quero agradecer o companheiro Fernando Pimentel, nosso querido governador do estado de Minas Gerais, um estado extremamente importante para o nosso país, o nosso querido governador Wellington, nosso querido índio Cacico Wellington, o mais sabido, o mais sabido dos índios desse país, governando o estado do Piauí. Quero cumprimentar o companheiro Wagner Freitas, presidente nacional da CUT, que conseguiu produzir junto com o movimento social um dos momentos mais extraordinários com a greve geral do mês passado. Quero cumprimentar a companheira Carina Vitral, presidente da UNE, UNE que eu agradeço de coração, porque a UNE foi uma das entidades responsáveis pelo fato do meu governo e o da Dilma terem conseguido fazer um avanço na educação nesse país. Quero agradecer os companheiros do Movimento Sem Terra. O Alexandre falou aqui, e eu queria alertar vocês, que aí fora tem o Movimento Sem Terra vendendo rapadura, vendendo feijão, vendendo arroz, tem uma cachaçinha orgânica feita, sabe? Obviamente que vocês não podem beber durante o Congresso, porque na hora de votar tem que estar sóbrio, sabe? Se beber, não vote. Então, quero cumprimentar a companheira Luciana Santos, companheira presidenta do PCdoB, a quem eu devo muito, mas muitos agradecimentos, e o Renato está aqui também, porque desde 1989 o PCdoB esteve junto conosco nos bons e nos maus momentos que nós vivemos. Devo muito agradecimento e gratidão ao PCdoB. Quero cumprimentar o companheiro Zaraty, o nosso líder, que também está conseguindo não apenas dirigir a bancada do PT, mas tentar coordenar a relação com outros partidos políticos, que é o papel de um deputado que exerce o mandato no Parlamento. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Gleito Hoff, líder do nosso partido no Senado, que tem demonstrado uma capacidade extraordinária de elaboração política. Espero que ela tenha sorte na disputa para a presidenta do PT e que tenha votos para ser presidenta do PT aqui. Quero cumprimentar os nossos companheiros senadores do PT na pessoa do companheiro Humberto Costa, que é o líder da minoria, o nosso querido senador pelo Estado de Pernambuco. Eu estou vendo o Jorge Ziana aqui na minha frente, estou vendo o Paulo Rocha na minha frente, estou vendo o Lindenberg ali do lado na mesa, eu não estou vendo, estou vendo a Fátima aqui, estou vendo, sabe, bem, eu não tenho uma nominata com o nome de todos aqui, então, eu peço desculpas por não citar todos aqui. Eu quero cumprimentar o companheiro José Guimarães, o nosso líder da minoria na Câmara, quero cumprimentar a nossa querida Benedita da Silva, que está aqui como representante da bancada do nosso partido, quero cumprimentar a nossa querida Fátima Cleide, representando a Fundação Perceba Pramo, o companheiro Renato Rabelo, que representa a Fundação Maurício Grabois, do Perceba B, Quero cumprimentar o nosso companheiro Aristides Santos, da CONTAG, o companheiro Antônio Carlos Silva, representante do PSOL, e pedir desculpas, Antônio Carlos, você que tem sido de uma lealdade extraordinária, sabe, na luta pela conquista da democracia, nós também cometemos o erro de não colocar você para falar. No outro encontro do PT, você vai falar duas vezes para compensar essa vez que você não falou. Quero... Quero cumprimentar o meu companheiro metalúrgico, Paulo Caires, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, quero cumprimentar o companheiro Raimundo Bonfim, coordenador da Central dos Movimentos Populares, CMP, que está ali, que era figura simpática, quero cumprimentar o nosso querido Fabiano Horta, prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, e o Edinho Silva, prefeito da Araraquara. Quero cumprimentar as delegações estrangeiras aqui presentes, os nossos companheiros que têm prestado ao longo desses anos muita solidariedade aos companheiros do PT. Quero cumprimentar uma menina, quando eu citei a Karine, eu ia chamar essa menina e apresenta a ela, que é um símbolo da juventude brasileira, a querida companheira Ana Júlia, uma menina que eu não posso chamar para o palanque, porque ela tem só 16 anos e criança não pode subir no palanque, sabe, depois das 10, mas dizer que é uma coisa estranha. Essa menina, eu fui ao Paraná, quando eu fui prestar o meu depoimento, e essa menina, eu anunciei que ela ia se filiar ao PT. Aí, depois que terminou o meu discurso, eu resolvi colocar ela no meu carro, ela foi até o aeroporto, comunicou à mãe dela que... no aeroporto, e eu fui dizendo para ela que ela não deveria entrar no PT antes de conhecer o PT, que ela deveria ser menos militante, agora que ela é muito jovem, se preparar, fazer o Enem, entrar na Universidade Federal, porque depois ela terá o tempo inteiro para fazer política. E, quando eu vi ela aqui, eu me perguntei o que você está fazendo aqui. Ah, você não disse que eu tinha que conhecer o PT? Ela veio para conhecer o PT. Então, amanhã, amanhã, os companheiros do PT que forem fazer discurso, lembre-se que tem uma menina de 16 anos, quem quiser aprender a fazer discurso, é só ver o discurso que ela fez na Selevia Legislativa do Paraná defendendo a ocupação nas escolas e vocês sabem o que tem que falar para convencê-la a entrar no PT daqui a algum tempo. Mas tem uma coisa que nós esquecemos, Rui. Nós esquecemos de prestar uma homenagem ao mais importante intelectual brasileiro que morreu há poucos dias, o Antônio Cândido. Eu acho que não vai faltar oportunidade para a gente prestar homenagem ao Antônio Cândido. Ele certamente merece muitas homenagens do PT, muitas homenagens. Eu acho que o PT assará porque o Antônio Cândido sempre esteve do nosso lado, nunca vacilou, nunca vacilou em defender o Partido dos Trabalhadores. Portanto, companheiros que vão fazer parte da nova direção do Partido dos Trabalhadores tem que saber que nós precisamos preparar uma homenagem a um símbolo intelectual como o companheiro Antônio Cândido. Quero também dizer para vocês que é difícil falar às 11 horas da noite. Eu já fiz discurso até duas horas da manhã lá em Vitória da Conquita, porque o Valdir Pires não parava de falar. Era uma hora e ele falava, falava, falava e o relógio rodava, porque o relógio não para, ele vai rodando e vai rodando e o tempo foi passando. Quando me deram a palavra era quase 2h15 da manhã. Tinha um grilo e uma... Não. Tinha um grilo. E eu tenho muita coisa para falar, tenho pouco tempo, mas eu queria dar um recado para vocês. Eu queria dar um recado para vocês como como companheiro, como uma pessoa com um pouco mais de vivência do que vocês. Eu fico alegre e fico triste. Alegre porque eu cheguei aqui e encontrei uma menina bonita e ela falava, presidente, quando eu tinha dois anos o senhor me pegou no colo, presidente, eu estava no seu colo, eu tenho a foto no seu colo. Aquele moção bonito e eu fico feliz porque eu fui amigo do pai dela, quem sabe do avô dela e estou convivendo com ela agora. E fico triste porque eu queria ter a idade dela agora e não ter 71 anos de idade. E, ao invés de lamentar meus 71 anos, eu tenho que ter orgulho porque nós construímos coisa pra cacete nesse país, nesses 70 anos. Bem, eu acho que esse congresso, companheiros e companheiras, vocês que amanhã irão se algalfinhar em disputas de textos, de teses, de críticas e autocríticas, eu queria pedir um favor pra vocês. Ao discursarem amanhã, não falem pra vocês mesmos. Não falem pra vocês, falem para os milhões e milhões de brasileiros que não estão aqui e que precisam que o PT tome as decisões mais corretas e mais coerentes para que possa voltar a despertar esperança nesse povo. A humanidade não caminha se ela não tiver um sonho. Ela não caminha se ela não tiver esperança. E essa gente que historicamente mandou nesse país nunca imaginou que nós fôssemos capaz de criar um partido imperdignido como o nosso partido, encrenqueiro como o nosso partido, brigador como o nosso partido e realizador como o nosso partido. Eles imaginaram muitas vezes que era possível nos colocar no chão, que era possível nos massacrar, que era possível inclusive fazer com que o PT desaparecesse. Eles nunca. Porque o Brasil não tem tradição de partido político. O Brasil tem tradição de amontoado de interesses eleitorais. Os partidos são estaduais. Os partidos são montados por conta de interesses eleitorais em cada região, em cada estado. O único partido nacional que nasceu nesse país foi o Partido dos Trabalhadores. O único partido de caráter nacional sem nenhum menosprezo a outro partido político. e nós afrouxamos. Porque teve um tempo que a gente era mais duro. A gente tomava decisão e quem não cumprisse no Brasil inteiro estava fora do PT. Esse partido não teve medo de ser massacrado pela imprensa em 1985, quando a gente tinha apenas oito deputados e a gente decidiu não ir ao colégio eleitoral votar no Tancredo Neves e expulsamos três deputados do PT. Imaginávamos que a gente ia acabar e a gente não acabou. Os deputados acabaram porque nunca mais se elegeram em nenhum cargo nesse país. Portanto, este partido não estava na contabilidade dos cientistas políticos. Não estava na contabilidade dos nossos grandes sociólogos. Aliás, eu sempre digo que o PT tem uma diferença extraordinária dos partidos de esquerda tradicionais. É que nos partidos de esquerda tradicionais eles pegavam estudantes universitários e colocavam dentro das fábricas para que eles ficassem operários e tentassem ajudar a classe operária a ter consciência. O PT fez ao contrário. Resolveu colocar operários nas universidades para que ensinasse com que os estudantes tivessem consciência política. E essa é uma diferença fundamental para este partido. Para este partido que fez a maior inclusão social que se tem conhecimento. Eu digo sempre o PT foi a experiência eu digo o PT mas não é só o PT o PT é o PT do B e os aliados que nos ajudaram foi a melhor experiência da primeira década do século 21 em política de inclusão social no mundo. Não tem similar. Não tem similar. e é isso que faz com que a gente não compreenda sequer os movimentos que acontecem. Eu até hoje não consegui de uma compreender o que foi 13 de junho de 2013. Eu não consegui compreender. Nós tentamos encontrar a resposta mais fácil. O povo tinha aprendido a comer carne de primeira não queria mais votar a comer carne de segunda o povo queria mais. não era as conquistas do povo que fez a Globo suspender a grade da sua novela para transmitir os protestos ao vivo. Não era a vontade do povo que fez a Globo suspender e fazer convocatória em todos os seus programas durante a semana. Da mesma forma, Dilma, que é incompreensível, pelo menos ao meu juízo, por que que a Globo que foi responsável pelo golpe, que é emissora de televisão responsável pela disseminação do ódio nesse país, que é quem criou o Aécio Neves, que transmitiu ódio e ele plantou vento e colheu dos pés de cidade. Veja como é que eles ficam nervosos. Eles conseguiram derrubar o colo com uma capa da veja. o Aécio não conseguiu nenhuma capa. Eu já tenho 52 capas e eles não vão me derrubar. Porque, na verdade, eles estão acostumados a lidar com um político que parece um ovo sem gema, uma casca oca, que não tem história, que não tem compromisso, e que não tem estratégia para esse país. Eles não contavam com a participação do povo na política. Porque essa é outra diferença que nós fizemos. O povo virá sujeito da história. O povo não quer mais apenas bater palma, ele quer ser aplaudido. Ele não quer mais apenas votar, ele quer ser votado. Ele não quer mais apenas ser dirigido, ele quer dirigir. E isso se torna insuportável num país colonizado como o Brasil, que foi dependente da Europa, da Espanha, depois foi dependente da Inglaterra, depois foi dependente dos Estados Unidos, e ainda hoje tem uma elite perversa, com um complexo de vira-lata, que não admite a ascensão do povo pobre desse país. Não admite e não suporta. Por isso é que vocês, que são delegados e delegadas desse Congresso, têm muita responsabilidade amanhã. Não é saber qual chapa vai ter 30 ou 31. Não é saber quantos delegados vocês vão ter na executiva. Isso é menor ou maior é saber se a gente vai ter capacidade de falar com o coração de mulheres e homens desse país que estão esperando de nós um gesto, uma palavra e uma atitude para restabelecer a autoestima e a dignidade que esse país conquistou nos mandatos de Dilma e Lula. Esse é o desafio que está colocado para nós. Não é o desafio de achar qual a tendência que vai ganhar. Não é perder muito tempo avaliando os governos de Lula e Dilma, porque senão vai ficar que nem a Copa da Seleção Brasileira. Até hoje, para quem gosta de futebol, a gente fica discutindo qual foi a seleção melhor, a de 82, a de 86, a de 70, a de 58, não sei das quantas. E aí os jogadores falam, a de 94 foi melhor porque ganhou, a de 76 não ganhou nada. Não é assim que a gente avalia as coisas. O que a gente tem que avaliar não é apenas o que a gente deixou de fazer, que foi muita coisa que deixamos fazer. O que a gente tem que avaliar é que ninguém nunca fez tanto quanto nós fizemos para o povo pobre desse país. Nunca. Deixamos de fazer, Dilma, deixamos. Ora, porque não sabíamos. Ora, porque, quem sabe, não tínhamos a sabedoria que temos agora. E ora, porque não é possível a gente imaginar que ganhando uma eleição, sabe, tendo apenas 60, 50, 80 deputados, a gente pode fazer alguma coisa sem medir a correlação de força no Congresso Nacional. É importante a gente ter clareza. Toda vez que a gente faz um discurso, a gente tem que fazer o discurso e, quando chegar em casa, colocar na balança para saber se o nosso discurso será execuível se a gente chegar ao governo. Porque não adianta fazer um discurso de fazer tudo o que a gente sonha sem levar em conta a realidade eleitoral depois do dia das eleições. Não adianta a gente pensar apenas teoricamente e levar em conta o resultado prato das eleições. Eu, se pudesse, estabeleci a meta para cada companheiro do partido, para cada movimento sindical, para cada movimento popular, para cada tendência do PT. Você vai ter que eleger 30 deputados, você vai ter que eleger 50, você vai ter que eleger 40. O percentual que você tiver no PT é o percentual do deputado. que você vai ter que eleger. Porque, veja, eu sou, eu sou, sabe, sou o macaco do auditório do Movimento Sem Terra. Estou com eles até o fim da vida. Agora, a verdade é que nós temos três deputados do Movimento Sem Terra no Congresso. Três! A bancada ruralista tem 200. Quantos trabalhadores nós temos? Quantos metalúrgicos, Vicentinho? temos dois. Os empresários têm 300. Então, é preciso que a gente consiga transformar o nosso discurso numa estratégia para que a gente possa eleger o presidente da República, eleger maioria de deputados e maioria de senadores. Porque, senão, a gente vai ter que fazer aliança com outros partidos políticos. políticos. E a gente não faz aliança com quem perde. A gente não faz aliança com quem é suplente. A gente faz aliança com quem ganha, com quem está lá. Então, eu quero que a gente pense. Porque 2018 está longe para quem não tem esperança. Para nós, 2018 é logo aí e ele já começou. É por isso que eles estão com medo. E nós não estamos com medo. Nós estamos com certeza que, se a esquerda for para disputa, com um programa bem preparado, com uma coisa bem factível, a gente vai voltar a governar esse país a partir de 2018. Então, eu queria que vocês lembrassem os nossos sonhos. eles estão nesse momento tentando condenar e tentando me processar por tudo que eu tenho orgulho de ter feito. Por tudo. Pela nossa relação com a América Latina. Pela nossa relação com a América do Sul. Pelo fato da gente ter expulsado a Alca e ter fortalecido o Mercosul. pelo fato da gente ter priorizado uma relação com o continente africano, não para pagar a dívida que nós temos de 300 anos de escravidão, porque não é possível mensurá-la em dinheiro, mas é possível mensurá-la em solidariedade, em transferência de tecnologia. E o Brasil pode fazer isso. Nós resolvemos mostrar que se a gente na América Latina se juntasse e estabelecesse uma política de relatão sem desconfiança uns com os outros, a gente poderia ser muito mais fortes. E fomos. E é isso que causa um certo terror nos nossos adversários. É isso que causa uma certa preocupação. O Brasil não pode ser protagonista. Eu lembro, Dilma, que quando tiraram o Bustani da agência internacional que cuidava de armas químicas, eu estive com um embaixador importante no Brasil e em Paris. E eu fui reclamar, primeiro eu fui perguntar o que ele achava da retirada do nosso embaixador, que era o representante do Brasil e tinha sido deleito por unanimidade na agência internacional de armas químicas. e esse embaixador dizia que não tinha armas químicas no Iraque. Por isso, o governo americano ligou para o governo brasileiro e falou que o nosso embaixador estava sendo inconveniente, que era preciso afastá-lo. E o Bustani foi afastado. E eu fui perguntar para o embaixador por que que afastaram. Ele falou, Lula, está certo afastar. A agência internacional, o Brasil não gasta dinheiro, não põe dinheiro lá, quem põe é os americanos. Eles têm o direito sim de mandar. Eles têm o direito de indicar. Ou seja, na demonstração mais baixa e mais rasteira de que esse país não se respeitava, esse país tinha o complexo de virar lata, esse país imaginava ser pequeno e as pessoas através de uma mentira fizeram uma guerra e destruíram o país. não que eu gostasse do Saddam Hussein, mas destruíram o país por conta de uma mentira. Onde é que nós vamos parar? E quando o Brasil resolver ser protagonista, o Brasil é demais, espera aí, não é o seu papel. Quando nós criamos o Conselho de Defesa da América do Sul, da UNASUL, sabe, eles não gostaram. Quando nós criamos a CELAC, que foi a primeira reunião em 500 anos entre todos os países da América Latina e do Caribe, eles não gostaram da reunião, a primeira reunião sem Estados Unidos e sem Canadá. O que é que esse Brasil está se metendo? Esse país está querendo criar uma força antagônica? Esse Brasil está querendo virar independente e criar um outro polo político no mundo? não é possível. Eles não admitem que o Brasil seja o Brasil. Eles não admitem que o Brasil exerça o seu papel na América do Sul, não de hegemonista, mas de construção de uma parceria entre todos os países da América do Sul e da América Latina, porque o papel do Brasil é esse, é tentar ajudar os países pequenos a crescer junto com o Brasil. Por isso, Chico Buarco cunhou uma frase num ato teu lá no Teatro Casa Grande. Eu gosto desse governo porque ele não fala fino com os Estados Unidos e não fala grosso com a Bolívia. Então, companheiros, o que está em jogo nesse Congresso não é construir apenas uma direção, eleger apenas um diretório. o que está em jogo é uma definição do que nós pensamos e queremos para o Brasil no próximo período. E quando a gente fala o que nós queremos para o Brasil é o que a gente quer para o povo brasileiro. O que a gente quer para os índios que estão sendo assassinados como se fossem invasores de terras alheias, quando, na verdade, os invasores somos nós que ocupamos a terra deles há 500 anos atrás. O que nós temos que fazer é apenas garantir que eles tenham o seu território de sobrevivência. E a violência voltou contra os índios. esse diretório tem que decidir políticas que dêem conta da nossa relação com os negros e com os quilambolas nesse país que estão sendo chamados de vagabundos por uma pessoa como Bolsonaro que diz que encontrou um negro com 90 quilos e que não trabalha. e nós precisamos falar com essa gente. E o PT tem que ter orgulho de falar com essa gente. Essa gente espera de nós alguma coisa. O PT precisa falar com as mulheres. Não é só fazer uma pauta de reivindicação, é trabalhar a conscientização da mulher sobre a questão da política, sobre a questão do poder. Porque é verdade eu digo sempre é verdade que a mulher cresceu muito no mercado de trabalho, ela cresceu muito na ajuda do orçamento familiar, mas também é verdade que nós vamos não crescemos no serviço doméstico ajudando as nossas companheiras, ainda estamos em dívidas com isso e essa tal dessa sociedade superior que nós queremos criar não será criada se a gente não criar efetivamente um socialismo a partir da nossa convivência dentro do nosso lar com as nossas mulheres e com nossos filhos. É preciso que esse congresso aqui fale com o povo do GLBT. Pessoas segregadas, assassinadas, marginalizadas, que são destratadas todo santo dia. Mas na hora do voto eles votam. Na hora de pagar imposto de renda eles pagam. e na hora de ter o seu direito de cidadãos ou cidadãs eles são tratados como se fossem marginais da sociedade. Então é preciso que o PT tenha um discurso correto para que essa gente ande de cabeça erguida nesse país. Nós temos, Agne, que tem um discurso definido para os trabalhadores, seja os trabalhadores da indústria, do campo, do comércio, do serviço, porque nós temos que ter no partido a consciência que embora quando a gente governa, a gente governa para todos, nós temos lado. A gente sabe quem é que a gente vai representar quando chega lá. A gente sabe quem é que vai ter preferência nas nossas políticas, seja a política de inclusão, seja a política econômica. E são exatamente os trabalhadores que dão sustentação nos momentos mais difíceis que o PT enfrenta. Portanto, eu tenho orgulho de ter dito a vida inteira, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou votar. Quando terminar o meu mandato, eu não vou para Paris, eu vou votar para São Bernardo a 600 metros do meu sindicato para ouvir os meus dirigentes a fazer discurso na porta de fábrica. Eu sei quem são os meus amigos de sempre e sei quem são os amigos eventuais. E isso agora, isso agora está claro. Isso agora, Pimentel, está claro. Agora está muito claro quem é quem. Tem uma questão de pele. Tem uma questão de pele que não se mistura. E não é por nossa conta. O preconceito não é nosso. O ódio não é nosso. O ódio não vem de baixo. O ódio vem de cima. porque eles não querem que a gente suba apenas um degrau na escala social desse país. Eles querem. Agora querem que a gente nem receba salário no campo. Eles querem que a gente trabalhe a troco da comida. Eles querem que a gente trabalhe a troco da comida. Se cuida, meu companheiro. Se cuida. Eles efetivamente estão destruindo, destruindo tudo que nós conquistamos, porque no fundo, no fundo, o Wagner dá a impressão que eles querem voltar ao trabalho escravo nesse país. Querem voltar ao trabalho escravo. Então eu acho que o PT nesse momento tem que radicalizar o que puder em defesa da dignidade do ser humano, em defesa da liberdade, em defesa do direito das pessoas viverem com decência. Nós temos, Agri, que defender e falar para os empresários também. Nós temos que ter uma conversa muito séria com os empresários, com os pequenos, com os grandes e com os médios. Nós não queremos acabar com eles, não. O que nós queremos é que eles não acabem com a gente. O que a gente não quer é que eles acabem com a gente. Nós queremos trabalhar e queremos que eles nos paguem o salário justo pelo nosso trabalho. É só isso. Nós não queremos nem tirar nada deles, um pouquinho. Mas o que nós queremos, na verdade, é conquistar a nossa cidadania plena. Nós queremos falar com os latifundiários, mas o latifundiário não tem que matar índio, não tem que matar sem terra, não tem que matar quilombola. Esse país tem terra para todo mundo viver. E nós queremos que se respeite a agricultura familiar, porque são os agricultores familiares que produzem 70% do alimento que vai na mesa do povo trabalhador desse país. Nós, querida Bebel, precisamos defender os nossos intelectuais, os nossos professores, porque é uma vergonha um procurador recém-formado ganha quase 30 mil e um professor titular na USP não ganha 20 mil. Alguns ganham 14, ganham 12. Quanto é que você ganha, Bebel? Não precisa falar, querida, o salário é uma coisa só sua, mas eu sei que é pouco, eu sei que é pouco, porque acabou o tempo que a professora era tratada com música de homenagem às professorinhas, não, agora ela é tratada na base do cacetete da política quando ela faz guerra e reivindica as suas condições de trabalho, o seu salário. Professora que vai na escola para cuidar de criança, tirar piolho de criança, tirar piolho que vão nas escolas muitas vezes e apanham dentro da sala de aula. Que estado e que nação nós vamos construir se a gente não tiver um carinho especial pela educação. Há algo mais importante numa nação do que a gente cuidar da educação? Porque a educação efetivamente é o que vai garantir o futuro desse país. Nós precisamos, Agne, cuidar da sociedade brasileira com um carinho que nós já provamos que sabemos cuidar. não é possível imaginar que esse país vai resolver o seu problema com um presidente ilegítimo só cortando. Ou seja, tudo o que ele quer fazer é cortar direito, é cortar orçamento. A gente pensa, de vez em quando as pessoas falam, Lula, se vocês voltarem para o governo, vocês não vão fazer mais do mesmo. o que é grave é que se a gente voltar para o governo, nós temos que refazer tudo o que eles destruíram. A lei do gasto, vocês acham que é fácil a gente desmontar a PEC que diminuiu, que limitou o gasto? Você acha que é normal? Você acha que é fácil a gente recompor e refazer toda a lei que nós fizemos para garantir que o petróleo é do povo brasileiro? Para garantir a lei de conteúdo nacional? Eles fizeram um desmonte é como se fosse quase que uma destruição de tudo aquilo que nós fizemos? Então, companheiros e companheiras, eu, obviamente, que não sou delegado, não posso participar do debate, posso assistir um pouco, não posso falar. A minha tendência, a minha tendência, a minha tendência é apenas a tendência de preparar o PT para voltar a governar esse país. E eu quero dizer para vocês uma coisa, eu não quero que vocês se preocupem com o meu problema pessoal. Esse eu quero decidir com o representante do Ministério Público da Lava Jato. Eu quero decidir com eles. eu já provei a minha inocência, eu agora vou exigir que eles provem a minha culpa. Eu vou exigir, porque cada mentira contada será desmontada. e eu acho que um dia, haverá um dia em que o Willio Bonner vai chegar à noite, às oito e meia, eu e a Dilma estaremos assistindo à televisão e eles vão pedir desculpas ao PT. Desculpa, PT, por tudo que nós fizemos com vocês. Pela tentativa de destruição moral e ética nossa. Pelas acusações de fama, agora eu e a Dilma temos até conta no exterior. Eu nem sabia que ela tinha e ela não sabe que eu tenho. Nós temos conta no exterior. Um canalha de um empresário disse que fez uma conta para Dilma para mim, mas está no nome dele. E é ele que mexe com a grana. Então é o seguinte, eu acho que está chegando o momento de parar com palhaçada nesse país. Esse país não comporta mais viver dessa destruição de achincalhamento. E o Partido dos Trabalhadores tem que dar uma resposta clara para a sociedade. Daqui tem que sair um programa em que a gente possa lê-lo em cada praça, em cada porta de fábrica, em cada porta de loja, em cada repartição pública, em cada avenida e dentro do parlamento que a gente tem solução para esse país. É isso, companheiros, que os milhões que não estão aqui estão esperando de nós. Não importa quem seja presidente do PT, não importa quem vá para a executiva, não importa quem vá para o diretório, importa para nós. agora nós não decidimos coisa só para nós, porque não é para isso que nós insistimos. Nós aqui não estamos aqui para defender os nossos interesses de um delegado a mais ou de um delegado a menos. Nós estamos aqui para fazer proposta para dizer para o povo brasileiro se essa elite não sabe resolver o problema do Brasil, nós provamos que sabemos e já fizemos e vamos fazer outra vez. Por isso, queridos companheiros e companheiras, bom congresso, bom congresso, que Deus permeie a consciência de vocês, menos brigas internas e mais briga externa. Aqui é apenas adversário momentâneo. Lá fora são inimigos de classe que querem nos destruir e nós vamos estar preparados para derrotá-los. Um abraço e boa vitória e boa luta, companheiros.